Dizem-nos que o André foi ver um filme ao cinema que começa às 19h45 e tem a duração de 90 minutos. E perguntam-nos a que horas terminou o filme. Bem, como gosto de resolver isto, é criar aqui algo que nós podemos chamar uma linha temporal. Que representa a passagem do tempo. Então, vamos supor que aqui temos às 19h. Aqui estão representadas as 19h. Um pouco mais tarde, estão às 20h. E um pouco ainda mais tarde, um intervalo exatamente igual à frente, porque também passa uma hora, vão estar às 21h. Então, quando é que começa o filme? Começa às 19h45. Onde é que isso está aqui nesta linha temporal? Bem, aqui a meio, entre as 19h e as 20h, estão às 19h30. Portanto, se nós dividirmos de novo este segmento a meio, vamos ter às 19h45. Ou seja, aqui estão às 19h45. É neste ponto, é neste instante aqui, que o filme começa. Então, agora dizem-nos que o filme tem a duração de 90 minutos. Então, ele começa aqui e vamos ter de esperar 90 minutos até que o filme termine. E queremos perceber onde é que ele vai terminar. Em que ponto aqui desta reta é que ele vai terminar. Então, há várias formas de pensar nisto. Mas como eu gosto de pensar é assim. Se eu deixar passar 15 minutos, se deixar passar 15 minutos, chega aqui às 20h. Ou seja, às 20h, quando forem 20h, passaram já 15 minutos de filme. Mas depois temos 90 minutos de filme. Então, 90 menos 15, ainda faltam 75 minutos de filme a partir deste ponto. Então, se nós deixarmos passar, reparem, se nós deixarmos passar todo este intervalo, todo este intervalo, que é uma hora, são 60 minutos. Ainda não terminou o filme, porque 60 mais 15 ainda dá 75. Ainda faltam 15 minutos de filme. Então, eu deixo passar mais um intervalo de 15 minutos. 15 minutos. E chegamos ao ponto onde termina o filme. Se eu deixar passar 15 minutos, mais 60, mais 15. Reparem, 15 com 15 dá 30. 30 com 60 dá os 90 minutos de filme. Este ponto aqui é o instante em que o filme termina. Vamos só rever. Portanto, temos 15 minutos de filme, mais 60 minutos dá 75 minutos de filme, mais 15 minutos dá 90 minutos de filme. Reparem que ele termina aqui, 15 minutos depois das 21 horas. Ou seja, vai terminar às 21 horas e 15 minutos. Essa é a hora a que termina o filme. 21 horas e 15 minutos. 21 horas e 15 minutos. tchau, tchau, tchau. Obrigado.